Olá pessoal, tudo bem com vocês, meu povo? Vamos pra mais um vídeo. Hoje vai rolar limpeza, faxina. Tô aproveitando que eu tô animada, os picos de animação pra poder fazer as coisas, gente. E hoje vai rolar faxina na sala, preciso dar um jeito ali. Tem também um item que eu quero pôr. É uma nova coisa que a gente vai testar aqui, que é uma capa de sofá. Vamos ver se vai funcionar no nosso dia a dia, né? Mas eu tô bem empolgada porque o sofá tá pegando muito pó e aí eu fico super atacada da rinite e bronquite e vocês sabem que não é fácil. Então eu vou fazer esse teste aí, vamos ver se vai dar certo. E eu vou gravar pra vocês colocando, eu já falo também de onde é pra vocês. E vamos faxinar, vamos deixar tudo limpinho, cheirosinho, porque a casa tá bem abandonada. Como eu tava falando com vocês no Instagram, né, gente? Por mais que a minha cunhada não ajudou muito e o Alan também, o Alan ficou entre ir pra hospital e voltar. Então ele quase não ficava tanto em casa. Quando ficava eu queria descansar porque ir ao hospital você não descansa. E a minha cunhada, ela tava, ela trabalha fora. Então por mais que ela cuida, né, gente? Não dava daquela limpeza em detalhes. Super normal. E aí agora, e já tinha coisas acumuladas de antes que eu fui deixando pra fazer. Não é uma boa ideia, né? Algumas coisas de antes que eu tinha que arrumar e tal. E aí, ficou que a casa precisa de uma limpeza agora. E aí eu vou aproveitar pra ir fazendo aos pouquinhos e hoje vai ser o dia da sala. Já chega dando gostei, se inscrevendo, ativando o sininho. Bora comigo, vocês vão gostar, que eu sei que vocês gostam de vídeo assim. E manda força aí pra me animar. Simbora! E ó, gente, vamos fazer esse café aqui que eu ganhei da Grazi no dia que eu tava, que eu comecei a ter os problemas lá, lembra? E aí ela mandou pra mim uma cestinha, uma caixinha linda e veio esse café. É a primeira vez que eu vou tomar ele. Acabei de colocar aqui no pote, ó. É muito cheiroso, gente. Gente, fiz um cafezinho da manhã aqui. Na verdade, eu e o Alan, né? Aqui tem esse pãozinho na chapa que o do Alan é o melhor que tem, gente. Respingado na manteiga, uma delícia. E aqui, ó, coloquei meu joguinho vermelho. Ali tem café que ele comprou pra mim, eu tava morrendo de vontade. Leite na leiteira e goiabada. E tem um bolo aqui também que minha cunhada fez, que não deu muito bom, mas assim mesmo nós tá indo com ele, ó. De chocolate. Separado os produtinhos que eu vou usar aqui, essas duas franelinhas aqui, que é ótimo, eu peguei elas na cor base. Essa esponjinha aqui, inclusive, eu tenho há muito tempo já que ela veio junto com esse produtinho da Flashlimp, que é pra limpar televisores, ó. Televisor, tablet, celular e computador, sabe? Eu uso só ela na tela. Limpa super. Aí aqui tem o limpa vidros, que é esse daqui, ó. É esse, só que aí eu coloquei dentro desse vidrinho. Aí esse lustra móveis, que eu amo. Eu acho um dos melhores no lavanda. Eu amo lavanda. E o produtinho que eu uso pra limpar estofado é esse aqui. Aí como eu falei pra vocês, ah, e claro, o meu é Media Clear, que é maravilhoso. E ele tira ácaros, então ele é muito bom mesmo. Gente, quem é alérgico como eu, isso aqui é, tem que ter em casa. Então esses são os produtinhos. Aí, inclusive, o produtinho do sofá, que é esse Zap Clean aqui, eu já dissolvi ele na água. Você coloca um pouquinho na água. Ele é líquido, tem um cheiro muito gostoso de flores. E aí são esses produtinhos que eu vou usar e vou limpar todo o sofá. Por mais que eu vou colocar a capa nele, né, que a gente vai pôr a capa, eu quero deixar ele limpinho. Porque aí quando eu tiver que tirar a capa, ele já tá limpinho. E a capa tá aqui, ó. Ela veio aqui dentro. Eu já vou instalar, vou mostrar pra vocês. Aí eu coloquei essa... Eu tô pensando em pôr a manta, mas não sei se vai combinar. Aí a gente vai ver ali e vai fazer a decoração. Eu não vou mudar as capinhas de almofada dessa vez, vai ser essas aqui mesmo. Tem que pôr a cortina, que o Alan derrubou a Coca-Cola na cortina. Sujou tudo, então eu tive que tirar pra lavar. E a gente vai aproveitar pra pôr. Já vou pôr o tapete que tá limpo aqui também. E vamos organizar nessa casa, gente. Simbora. Já ia me esquecendo de compartilhar com vocês meus dois queridinhos, que são meus mops. Eu amo esse mop aqui. Ele é pra limpar as paredes 3D, sabe? Eu sempre limpo as paredes com ele. Eu acho ótimo pra limpar a parede. E esse outro aqui, pra limpar o chão, ele atinge aqueles cantinhos mais desejáveis que a gente precisa limpar. E é difícil de rodo, vassoura. Ele atinge. Então eu gosto muito, 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 gente. Ele alcança maravilhosamente bem os cantinhos. E agora, bora. Chega de falar e pôr a mão na massa, porque essa faxina precisa sair. Já他們 é parecida. De certo. O que você responde, né? E agora, bora. Que a boa pirâmide está lá? Mantenha. Mantenha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha como ficou o resultado dessa sala, gente. Olha só a manta como ficou. A manta não, a capa. Até esqueci o nome. Ficou muito bonito. Eu só não troquei as capinhas de almofada porque tá bem limpinha essa e combinou aqui também. O sofá tá na mesma paleta de cor, tá vendo? Olha, ele tem bege também. Ficou muito bonito. A cortina ficou bem clean a minha sala. Futuramente, quando eu trocar de sofá, eu quero nesse tom pra combinar com as minhas cadeiras de jantar. E ó, só assim já deu um contraste legal, tá vendo? Ela é cinza, tudo bem. Ele é bege, mas já deu um contraste legal. Já sumiu com aquele marrom. E ficou muito bonito, gente. Aí coloquei minhas plantinhas aqui pra dentro. Ah, lembrando que ele estourou um spot, gente. A gente queimou. Ou ela vai ter que ir trocar. A gente tem sobrando que quando a gente comprou veio bastante. Depois ele troca. Curti na lavadinha, cheirosinha. Já passei aquele perfume na casa. Tá maravilhoso. O que vocês acharam? Ah, tá aqui na descrição do vídeo o link pra vocês comprarem, tá, gente? Quem tiver interesse. Gente, ó, tô mostrando pra vocês ele aberto também, porque às vezes fica na dúvida. Ah, mas colocar a capa ali em retrato, daí depois eu tenho que tirar, colocar de novo toda vez. Não, gente. Retrato a gente já escolhe pela facilidade. E a capa, ela acompanha essa facilidade. É só você abrir ele, que ela estica. Você vai passar as medidas certinho. Lá no site tem todas as medidas de sofá. O meu, se eu não me engano, é 3 metros. E aí você rebate ele aqui e dá tudo certo, tá, ó? Ó, abre ele e depois na hora que você for rebater, você arruma a capa. E dá tudo certo. Ele vem com vários ajustezinhos no longo dele, ó. Alguns botãozinhos e tal, ó, tá vendo? E aí você desabotou. bê, dê a partir de novo, ó. O que é isso? Nas asas do seu amor Nos conta que Ele falou assim, eu estava por fora da revelação dele E a vontade dela dizer para ele, garoto, eu tenho mais tempo com a cara da Bíblia Estudando a Escritura, eu estou tendo de vida respirando Mas eu lembrei que era crente Depois eu lembrei que era pastor Então eu fiz cara de paisagem, olhei para ele, sorri Então meu amigo, compartilhe sua sabedoria Me ajude a crescer Estamos aqui na onja, na peitiçaria E olha o casal que está comendo Esse casal que vocês conhecem já, né? Olha, o Marcos e o Fernando, direto de Balbo A Aninha também está ali no Coytia E é o que mais fala nessa reunião aqui Puta abençoada Puta abençoada e agora vai comer, né gente? Não está, né meu Deus? Então, é que mais conversa Eu fiquei desesperada Gente, que delícia